Oi gente, bom dia aí pra vocês, na verdade não sei que horas vocês estão assistindo Enfim, bom dia, boa tarde e boa noite aí pra vocês e também boa madrugada Enfim, no vídeo de hoje eu vim trazer uma rotina de skincare e também de cuidados de pele Já acabei de acordar aqui, já vou começar aqui mostrando tudo pra vocês o que é que eu faço pela manhã Atualmente eu estou cuidando muito da minha pele, mesmo ela estando bem acabadinha aqui agora no vídeo Mas eu estou cuidando muito, muito dela, e é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Deixa o like se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu poder trazer mais vídeos como esse aqui no canal, né? E se inscreve também no canal que estamos perto dos 10 mil inscritos, gente Eu conto com a ajuda de vocês pra gente bater essa meta, tá bem, bem perto E eu tô muito feliz que eu tô vendo que tá chegando perto, que eu vou também cumprir o desafio, que eu tô bem ansiosa E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo e vamos nessa! Já vim aqui gravar no banheiro, que é de lei, né? Todo vídeo que tem que lavar rosto, lavar cabelo, eu gravo no banheiro, uma parte dele no banheiro E antes de começar o cuidado com a pele, eu ia ter que cuidar da saúde bucal, né, gente? É muito importante você escovar seus dentes após acordar e também após todas as refeições Enfim, minha cara tá inchada, porque eu acabei de acordar, tá, gente? O olho tá inchadinho, então ignore, ignore e bora lá começar esses cuidados Então já estamos aqui na hora de cuidar da pele A primeira coisa que eu uso é esse gel facial É um gel de limpeza facial da Avon Tá estourado um pouquinho, eu vou deixar a foto dele aqui do lado pra vocês Esse gel é muito bom, é um sabonete na verdade, sabonete em gel Ele tem umas bolinhas, não sei se vocês vão conseguir ver São bem poucas, mas são duas bolinhas, talvez eu bote uma foto aqui pra vocês verem E eu vou começar primeiro molhando a pele e depois passar ele na pele Ele tem ação de controle de brilho e de poros E ele limpa bem profundamente, eu sinto que minha pele fica bem limpinha com ele E ele foi bem baratinho, eu comprei ele, o hidratante e também a máscara de argila Tudo por R$24,00, foi bem baratinho o kit e eu gosto bastante da Avon Então são produtos bem bons e eu indico vocês a usarem também Esse sabonete em gel ele é de uso diário e é indicado você usar duas vezes por dia Então eu uso pela manhã e pela noite E agora a segunda coisa que eu irei fazer é usar esse hidratante É um creme facial, matificante, não é oleoso, eu gosto bastante dele Ele seca na pele, é um creme muito bom Vou tentar mostrar aqui pra vocês Vou deixar uma foto dele aqui do lado também pra vocês E vou passar e vou ficar com ele até a tarde E vou trazer daqui a pouco mais cuidadinhos da pele com vocês Eu passo bastante no nariz gente Porque eu tinha muito pólo no nariz Esses cuidados estão amenizando muito Mas ainda eu tenho, então eu passo bastante Acabei de passar aqui, meu rosto tá um pouquinho branco na câmera Mas pessoalmente não está Quando secar acho que melhora, é por causa da luz, né? Dá um reflexo Enfim, e daqui a pouco eu venho com mais cuidados aqui pra mostrar pra vocês Voltei! Não sei porque eu fiz isso, enfim Vou tirar a maquiagem agora Com esse óleo de coco Eu gosto muito de tirar maquiagem com óleo de coco, sai bem fácil E essa maquiagem aqui vai estar O link é aqui na descrição pra vocês verem Como é que eu fiz nessa maquiagem top Agora começar a tirar, né gente, a maquiagem Começar a tirar aqui Eu passo óleo de coco E assim fazendo movimentos circulares E passo o papel higiênico e depois lavo o rosto, tá? Aqui estou eu mais uma vez e novamente Pra passar a fazer agora a esfoliação de pele Eu vou passar açúcar, café e óleo de coco no rosto É muito bom, tá gente? Ela, essa esfoliação, ela remove as células mortas do rosto Então é muito boa Cuidado pra não sujar a cama de vocês, né? Que eu estou fazendo isso agora Pronto, passei um lado Lá depois eu limpo minha cama Essas coisas eu tenho que fazer no banheiro Tá bom gente, não precisa exagerar, tá? Estou fazendo essa esfoliação Daqui a pouco eu volto Depois de 15 minutos eu vou tirar E mostro aqui pra vocês como é que a pele fica E também ainda vou fazer outra máscara de hidratação Que vai ser a de argila, né? No rosto Daqui a pouco eu volto já com a pele limpinha Já limpei meu rosto Já esfoliei a pele Olha como a pele fica, gente Tá sem porinhos nenhum Esses porinhos pretos já sumiram Mas amanhã ou depois de amanhã já aparece de novo Porque assim, some e aparece, some e aparece A pele tá linda, gente Linda, linda, macia Ai, ai Tudo de bom Agora irei usar o penúltimo produto Que vai ser esse aqui Foi no último produto de hoje O último vai ser só o sabonete mesmo O gel de limpeza pra dormir Que eu uso de manhã e à noite, tá? E é isso, gente Vou passar ele aqui Esse produtinho é muito, muito bom, tá, gente? Pros poros é muito, muito bom Porque o que me incomoda na minha pele são os poros Somente isso Eu gosto muito da minha pele E agora eu vou passar aqui Essa mascarazinha Gente, esse vídeo não é patrocinado da Avon Eu mesmo comprei os produtos Queria eu que ele fosse patrocinado Mas a Avon ainda não me notou Não vou passar no rosto todo Porque eu não quero mesmo Tem dias que eu quero Tem dias que eu não quero Pronto, agora eu vou esperar secar Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica seco E vou tirar E mais tarde eu volto já pra limpar o rosto E pra me despedir de vocês, né? Porque o vídeo já está acabando O vídeo não foi um vídeo muito longo Porque eu não faço muitas coisas Mas são coisas simples E espero que vocês gostem, tá? Deixa o like nesse vídeo, gente É muito, muito importante Você deixar o seu like Pra me ajudar Pra eu saber que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo E é isso Até daqui a pouquinho Ela já secou a máscara Ela fica assim, seca Aqui molhou Porque eu fui beber água E derramou, né? Enfim, vou tirar ela E mais tarde eu venho Já pra fazer a última coisa Que eu faço No dia de cuidados de pele No dia de skincare Que é limpar meu rosto, né? Com gel antes de dormir E finalizo o vídeo aqui com vocês Voltei Já estou aqui Já na última etapa Da skincare Do dia de cuidados Já estou aqui de toalha Pronta, pronta Pra tomar banho Mas antes Irei usar meu gelzinho De limpeza facial Que é a última coisa Que eu faço, né? No dia de cuidados de pele Vou lavar o rosto aqui E que eu volto Pra finalizar o vídeo Aqui pra vocês Acabei de sair do banho Já estou preparada pra dormir E como vocês viram, gente Não é muita coisa que eu faço Eu não faço isso todos os dias Faço isso somente Três vezes na semana Ou duas Tem vezes que eu vivo Com preguiça E não faço E minha pele Fica bem, bem bonitinha E é bem importante, gente A gente tá cuidando Da nossa pele Pra quando a gente For fazer uma maquiagem Nossa pele Fique bem mais bonita Que realce a beleza Da nossa pele, né? Uma pele menos cuidada Muito ressecada Com áreas muito secas É mais difícil Pra ser maquiada Isso é fato Então se você puder Fazer alguma coisa Pra melhorar a sua pele Pra que na hora De você for se maquiar Seja uma coisa Mais fácil Pra você Seria bem melhor, né? Tô aqui com meu baby doll Um pouquinho rasgado Meu baby doll de dormir Não vou sair mesmo Não vou dormir Não preciso tá linda, né? Mas minha pele tá linda Isso que importa Enfim, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo, gente Fiz com muito amor Com muito carinho Eu amo trazer essas coisas Pra vocês Minha simplicidade Tô aqui toda largada Com o vestido rasgado Toda... Toda... Tipo simples Pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Que é muito, muito importante Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Se inscreve no canal Que estamos rumo a 10 mil inscritos, gente Conto com a ajuda de vocês E agora eu vou dormir Tô morrendo de sono Que amanhã eu acordo cedo Pra ir pro curso E é isso Um grande beijo E tchau, tchau Até os próximos vídeos